Mais uma pescariazinha, Barra de Guaratiba, montei uma varinha aqui já, já tem alguma coisa batendo, aquela fichada, olha lá, isso aí é peixe, olha, como é que a varinha tá, montei uma outra aqui, varinha aqui já montada, essa aqui tá parada, ao lado aqui da pedrinha do bombeiro, mata meio agitado, vamos ver se vai sair peixe hoje, aqui já tem um peixinho agarrado, olha lá como é que tá, dando cabeçada, olha lá. Tem um peixinho desse sistema que eu fiz de rotor, eu adaptei aqui, adaptei uma missanguinha, com um rotorzinho, uma chumbada, mesmo assim fica, fica na embolada, porque tá muito bravo lá, mas a isca tá boa ainda, vai dar aquela apertadinha, vou ter toar mais no lançamento do que, agora vem feio. Volta! Olha, aprendi um macetezinha, que era lagarrado, tá vendo, ó. Lagarrou, tipo num banco de água aqui, fica, vamos ver agora se... Volta! Volta! Vale, Rodrigo, para, tá quebrado! Vamos! Vale! Vale, Rodrigo, para, tá quebrado! Vamos! Vale! 그런데 bending aqui, ó, quebrado! Quaseclick... Tá! O quebrado sabe assim? O Molinete é grande, olha. O Molinete foi, olha. Não vai aguentar não, mano. O Molinete foi, olha. O Molinete foi, olha.